Boa noite, meu povo! Boa noite, povo! Eu sou a Silvia e eu, a Cidias Somos do canal Caminhos de Kombi! Gente, o que o Clávis vai fazer aqui, hein? No meio de Fortaleza... Cláusius, né? Trouxe nós no meio da rua, aqui no meio do Fortaleza Olha aí, esse motor home Sedex aí Será que ele quer com a gente na grande Fortaleza ou vamos dormir na palaça? Gente, o que o Cláusius está aprontando com o Caminhos de Kombi aqui, hein? Internet gratuita eu encontrei aqui, viu? Olha, segue eles lá, gente Viver é melhor, né? No YouTube E comenta lá, vim pelo Caminhos de Kombi Olha lá, ó, Glorinha está ali Maria Bonita está lá Gente, quem disse que não dá para fazer um wide camping em Fortaleza? No meio da cidade Nós não está nem aí Nós dormimos em qualquer canto Nós dormimos no meio do mato Não tem cobra, não tem onça Não tem esses bichos tudo lá no meio do rio, não Mas tem gente No meio da cidade Também Tem gente Mas dá para dormir também Também A gente gosta de fazer assim, ó Viver livre, gente Olha que prazinha Que prazinha mais charmosa Que lugar é esse aqui, Cláusius? Que bairro é esse aqui? É Luciano Cavalcante Olha que bairrinho mais tranquilo, gente É uma delícia Acompanha com a gente aí Esse acampamento maravilhoso Vamos ver se a Nia está pronta para casar, gente? Ops! Ele já é casada, né? Meu Deus do céu De novo, de novo, né? Olha o cafezinho Vai o cafezinho aí, gente? Ai, que cheirinho bom Quentinho Nesse ventinho de Fortaleza, gente Olha as árvores como estão Mas tu vai Gente, que delícia Aí, ó Todo mundo tomando um cafezinho Vamos tomar um café? Quem vive em Nicombia é bruto, né? Mas, gente Olha isso aqui Olha a biguia Isso é muita Nutelesa, né? Não, gente Isso é coisa para Nutella, rapaz Aninha está Nutella Olha a maçã Olha a maçã Tem que ter banheiro Está igual a namorada Primeiro tem que conquistar Para depois dar o posto Aí, comenta aí, ó Olha essa xícara Olha o naipe dessa xícara aí Você acha que isso é muita Nutelesa? Pequenininha Só o próprio café Olha Vai dizer Que esse povo não é muito Nutella Dá uma manhã dali Onde o Cláudio estava tomando água Na taça Isso é muita Nutelesa, gente E agora? A gente não pode deixar passar Ele até escondeu rapidinho lá o copo Ele estava tomando Ele foi lá e bupa o copo lá Ele não quer mostrar que é Nutella não, né? Ele não quer mostrar que ele é Nutella Olha a chiqueza, gente A gente quer água, né? A gente vai ganhar água no copinho assim, ó Então Olha a chiqueteza Mas só falta não ver como é que eu enxergo a garrafa Abre aí Olha aqui Olha a chiqueteza Olha a chiqueteza Gente, olha esse aí Isso é a Aninha, né? Sou joe Estou falando Estou falando que esse povo está muito Nutella E olha essa praça, gente Olha que gracinha Olha que gracinha Temos um amor Olha aqui, ó Um hortinho O que é que é isso aqui? Um boldo Tomate Cebola Uma daminha Olha, pimenta E mais cebolinha E capim Capim santo Erva cideira Como que chama aí? Conta aí pra gente E estamos aí É o que temos pra essa noite E vamos vir na praça, né? A moça está aqui Fechando a combi Fechadinha Falando pro povo aqui Que a gente vai dormir na praça Dormir na praça Ele está aí ajeitando Aí na praça Fechando as portas Fechar as cutininhas O colega já fechou as portas O outro também O outro vizinho aqui Está se fechando E nós Agora Vamos se fechar também Entra aí, velho Vamos se fechar Aí o Alcidio da maior porta Está chique Eu arrumei a porta agora Pronto Acabou, gente Aqui não tem perigo, não Não tem perigo com essas coisas, não Né? Problema de ser grande Olha, o Alcidio Na combi, gente Ele é alto Não parece no vídeo Mas ele é alto Tem um metro e oitenta e dois Quase, Alcidio Um metro e oitenta e dois Não vai lá, né? Vou deixar isso aqui Pois é, gente E assim, né? Se vai Arrumadinhos pra dormir Na praça E aí É assim que a gente se vai É assim que a gente se ajeita Pra dormir No dia seguinte Bom dia Oi, sério? Olha que maravilha Olha, gente Que dia maravilhoso Que presente de Deus Gente, vamos tomar café? Olha Leitinho Pãozinho E olha Eu não tinha visto ontem Olha que coisa linda Olha, gente Que coisa mais linda Tá lindo Os pés de pimentão aqui Na minha cidade Se tivesse isso na praça Já era Né, Alcidio? Hum Mesmo lá também Bem tranquilo Tranquilo Mas aqui é Coisa linda Nossa, é uma coisa maravilhosa Um presente de Deus Pra gente E esse é o nosso Cafézinho da manhã, gente Vamos tomar café Tá comendo? Nossa, ela já tá vindo É isso aí Chuvinha Não para, né? Parou um pouquinho agora Mas ela continua novamente Tomamos café Lavei a louça Estamos com a casinha armada Não sei se a gente Sai daqui Vamos conhecer Desbravar um pouquinho Mais de Fortaleza Se ficamos aqui Confira aí Né, o restante do nosso dia Pra vocês Chuva aqui continua Né? Trazemos chuva Para o Nordeste aí Não, Alcidio? E é E Eu vi uma palavrinha mágica Aí da agora Sabe o que foi? Hum Liberaram a máquina Pra gente lavar roupa Olha Gente, isso é a melhor coisa Que a gente ouve na estrada Porque é bom Viu? Uma máquina A maquininha pra lavar roupa É tudo de bom Vamos receber um apoio Das roupas, né? Lava roupa E tem uma surpresinha Que o Alcidio vai comprar Pra Glorinha, gente Não perca aí, ó Não sei se vai ser Esse vídeo ou no próximo Mas fique ligado aí A surpresa pra Glorinha Tem novidades Escreve aí no comentário O que vai ser O que a Glorinha vai ganhar Olha, essa é a pracinha Que nós dormimos, né? O Alcidio Que você vai colocar O nome da praça Tem que ser o nome da praça É, que são Mas é, gente É tranquila É gostosa Perfeita aqui Aqui já tem o nome da praça Vou gravar pra vocês Olha aqui o nome dessa praça Qualquer coisa Só puxar a localizadora Praça inteiro Lugar super tranquilo Super recomendamos Gente, o que temos pra hoje, hein? Aqui em Fortaleza Isso é muito bom pra cá, hein? Chuvinha Olha onde é que tá esse céu, gente Muita chuva Acho que ele ficou preso no sinal O menino ficou preso no sinal lá Assim, tá vendo como o caminho de como tá meio Nutella É bem chique Eu pensei que quem tinha esse privilégio era só nós pelo mundo Olha, acho que vão comprar um negócio desse pra nós, hein? É chique o negócio, hein? É chique no último E muita chuva, gente Olha, eu vou mostrar o céu aqui pra vocês Tá com fome? Um monte Eu só tenho uma surpresa cedo pra matar a fome Surpresa mesmo Opa, orienta o homem, então Silvia Eu vou se quebrar mesmo Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode abrir-se, mas já tá bom É isso? Chegou! Chegou! Tchau! 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 Tchau!